Amiga, você não vai acreditar o que minha tia Lúcia fez comigo hoje. Eu já limpei o banheiro, já varri o chão, já fiz tudo o que ela pede, e ela ainda quer que eu arrume as camas, mesmo eu já fazendo tudo, tudo, tudo as minhas tarefas. E eu preciso estudar pra prova de amanhã, que é a matéria que eu mais vou mal. E ao mesmo tempo que ela quer que eu estude, ela quer que eu limpe a casa. E agora eu não sei o que eu faço. Ai, que ódio da tia Lúcia. Se minha mãe estivesse aqui, nunca teria acontecido isso. Minha mãe nunca fez isso comigo. E olha, o meu primo Daniel até tenta me defender, mas eu não sei por que ela faz isso só comigo. Um dia eu ainda vou fugir dessa casa.